Agora um caso absurdo que aconteceu no interior de São Paulo. Um homem abusou sexualmente de colega de trabalho dentro de um carro durante uma confraternização. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O abusador é casado, tem três filhos, mas abusou de uma colega de trabalho dentro do carro durante uma festa da empresa. O abuso aconteceu em plena rua, no bairro do Cambuí, área nobre da cidade. Pessoas que passavam pela região filmaram parte do ato e chamaram a PM. Eu encontrei a moça que o pessoal estava falando no interior de um veículo. Ela estava sentada no banco do passageiro, completamente embriagada. Abri a porta do veículo, balancei ela e ela acordou. Acordou meias ondas, eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que não lembrava e nisso já chegou alguns populares mostrando um vídeo. Um vídeo de uma moça e um rapaz realizando ato sexual do lado daquele veículo. Os policiais reconheceram que a jovem era a mesma que aparecia nas filmagens e na sequência encontraram o homem. Ela não lembrava de nada e nisso eu já vi um rapaz meio inquieto ali. Logo eu já identifiquei que era o mesmo do vídeo. Mostrei o vídeo para ele, ele se mostrou surpreendido por terem filmado. Mas ele confessou que era ele que estava no vídeo e que tinha realizado o ato sexual. Pelo estado em que a mulher estava, os PMs detiveram o homem por estupro de vulnerável. Os policiais apuraram que o homem e a mulher trabalham na mesma empresa e participavam de uma confraternização do trabalho que acontecia em um dos bares do Cambuí. Em determinado momento, os dois deixaram o estabelecimento e foram até a rua onde tudo aconteceu. Na delegacia, além da mulher e do homem, colegas de trabalho prestaram depoimento. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito por estupro de vulnerável. O homem é casado, tem três filhos e vai passar por audiência de custódia nos próximos dias.